A roda do carro de polícia gira, 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 gira. A roda do carro de polícia gira, 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 gira. O limpador do carro de polícia faz suiz, 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 suiz. O limpador do carro de polícia faz suiz, suiz, suiz pela cidade. A roda do carro de polícia sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A janela do carro de polícia sobe e desce pela cidade A roda do carro de polícia gira, 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 gira A roda do carro de polícia gira, gira pela cidade Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmão, obrigado Beber dedo, beber dedo, o que fez hoje? Me divertiu o dia todo Nós te amamos Beber dedo, beber dedo, o que fez hoje? Me divertiu o dia todo Nós te amamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos dirigindo na estrada Em louva a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Um caminhão de pompeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Em louva a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa Um pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada Em louva a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Que vemos ao nosso redor Lá no campo? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada Em louva a casa do vovô Vamos nomear os objetos E vemos ao nosso redor Uma vez viviam três ursos partos Em louva a casa do vovô Em uma casa na floresta Papai urso Mamãe urso E bebê urso Sentaram pra comer seu pingal Muito quente Os no papai urso Vamos caminhar pela floresta Foi quando a caixinhos dourados apareceu E encontrou a casa na floresta Toc, toc, toc Sem resposta então Caixinhos entrou na cozinha Hum, cheiro bom Ela agarrou a colher Embora não tivesse permissão O mingau do papai urso Quente demais O mingau da mamãe urso Friu demais O mingau do bebê urso Na medida certa Na medida certa Na medida certa Depois que caixinhos Se encheu Ela sentiu Preguiça e cansazou Na sala Ela espinhou Cadeiras de três tamanhos diferentes Elas pareciam muito convidativas Então penso em experimentá-las A cadeira do papai urso dura demais A cadeira do mamãe urso macia demais A cadeira do bebê urso Na medida certa Na medida certa Na medida certa Assim que caixinho se acomodou Assim que caixinho se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Caixinho subiu as escadas e encontrou Três lindas camas pra dormir As camas estavam bem convidativas As camas estavam bem convidativas Então a cama do papai testou A cadeira do papai urso dura demais A cama do mamãe urso macia demais A cama do bebê urso na medida certa Na medida certa Na medida certa Na medida certa A caixinho logo adormeceu E os três ursos voltaram pra casa Assim que eles entraram Eles já sabiam Que não estavam a sós Hum, alguém comeu do meu mingau Osnou o papai Alguém comeu do meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu do meu mingau Chorou o bebê E eles comeram tudo Comeram tudo Eles entraram na sala de estar E o que acha que eles notaram? Alguém sentou na minha cadeira Osnou o papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Chorou o bebê E eles quebraram tudo Quebraram tudo Lá em cima no quarto agora O que acha que eles notaram? Hum, alguém deitou na minha cama Osnou o papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Chorou o bebê E ela ainda está aqui Ainda está aqui Caixinhos dourados Acordou e viu Três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro E pulou da cama Fugiu correndo Bem depressa Desceu as escadas E passou pela porta Caixinhos e foi pra sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Consertaram a cadeira E arrumaram as camas Se sentaram pra comer o mingau E essa é a história dos três ursos Vamos aprender a nos arrumarmos de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vá pra escola, vá pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Logo de manhã Logo de manhã Quem fez o cocô? Já chega Já chega Já chega Já chega Quem fez o cocô? Papai não fui eu que fiz não Você fez o cocô Sim, foi eu Papai troca minha fralda Ou fralda troca o papai Mamãe troca Mamãe troca minha fralda Papai Papai Tá 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 Foi eu Me dá uma nova fralda Minha fralda Já tá suja Me dá uma nova fralda Minha fralda já tá suja Papai já vai comprar uma fralda pra você Sim, papai já vai comprar A nova fralda do bebê Faça cocô! Eu sou uma fruta rosa Morango é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Morango é o meu nome Eu sou branco de gosto Leve baunilha é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Baunilha é o meu nome Eu sou preto e elegante Chocolate é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Chocolate é o meu nome Eu sou azul, doce, azedo Mirtilo é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Mirtilo é o meu nome Eu sou fofa cheia de cookie Cookie é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Cookie é o meu nome Eu sou doce e salgado E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Dorma bem no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Pai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Durma, bebê, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Toma, bebê, seu berço Beijo Comenta, bebe Pegarei E o amor Bem,vale E o amor O amor E o amor E o amor E o amor Cô Tchau Olhe mamãe, eu estou com calor Algo está errado, mas eu não sei o que Não se preocupe, vai ficar bem Agora a mamãe vai cuidar do neném Você está com febre, cabeça quente Vai descansar, na cama vai deitar Toalha molhada pra te refrescar Papai e mamãe cuidam bem do neném Vamos ver a garganta, a provocão Não se preocupe, estou bem aqui Tudo bem mamãe, o bebê é corajoso Com papai e com mamãe, eu me sinto seguro Olha só pra mim, eu já estou bem Faça chuva ou sol, vocês cuidam de mim Oi corajoso, que orgulho de você Sempre cuidaremos bem do nosso bebê Era uma vez havia uma garotinha Que vivia com sua mãe perto da floresta Usava uma capa vermelha com um capuz vermelho O nome dela era chapéuzinho vermelho Eu fiz um bolo, disse a mãe dela um dia Leve para a vovó querida Mas não tenha o caminho para a casa da vovó Não se desvida a trilhar Chapeuzinho vermelho partiu pela floresta Com um cesto em suas mãos Ela parou para pegar algumas flores no caminho E o lobo a viu por acaso O lobo a pergunta Ei garotinha, onde vocês saindo agora? Para a casa da vovó, no meio da floresta O lobo teve uma má ideia O lobo correu rápido para casa na floresta E toc, toc, tocou na porta Quando a porta se abriu O lobo soltou bem rápido E amarrou a pobre vovó O lobo se enfiou nos lençóis Apertados vestindo o manto da vovó Quando a chapeuzinho chegou Bateu na porta Vem a minha querida e falou Que voz profunda vovó você tem É melhor para cumprimentá-la Que grandes olhos vovó você tem É melhor para te ver Que grandes mãos vovó você tem É melhor para te abraçar Que grandes dentes vovó você tem É melhor para te comer Chapeuzinho vermelho Saltou para longe E enganada pelo lobo não mais Um cortador de madeira A ouviu gritar E entrou logo pela porta Com sua força derrubou O lombo e salvou A chapeuzinho Então ele e a vovó E a chapeuzinho Comeram o bolo da floresta Veja o bebê dormindo Eu vou cantar uma música Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma bebezinho Não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante vira bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma crianças não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado rover E se esse cachorro chamado rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite mamãe Boa noite papai O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato rastejava pela floresta E acordou um leão adormecido Com raiva um leão agarrou o rato Ela se assustou e chorou E disse Se você me soltar um dia eu vou te ajudar E quando você precisar de mim estarei lá O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O leão disse Sua coisinha O que você poderia fazer por mim? Digo que você me fez rir Então eu vou te libertar Obrigado No dia seguinte o leão foi caçar Mas voltando para sua casa Ele caiu em uma armadilha Foi capturado e estava só O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e do leão O pequeno rato ouviu o rugido do leão E correu logo para a cena Ela roeu a corda, soltou o leão e disse Agora somos um time! O leão respondeu Eu estava errado de rir porque você é pequeno Se não fosse por você, não estaria aqui de jeito nenhum O rato e o leão, o rato e o leão Melhores amigos, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Melhores amigos, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Eu estou a balançar, pai você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mãe você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mãe você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço estaremos, lá no alto voaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Estou a balanço voaremos, lá no alto estaremos Vai beber todo o arco-íris nós vamos flutuar E se a geladeira tiver sede Vai beber todo o leite Se o armário ficar ganancioso Será que vai usar nossas roupas? E se a gafeta ficar carente? Será que vai pegar nossos brinquedos? Calma, crianças, não se preocupem Vários não comem roupas só na imaginação Micro-ondas e geladeiras não contêm comida Sorria, bebezinho, tudo está bem E se a televisão ficar com fome? Será que fome nossos filmes? E se o telefone ficar com sede? Será que engole as ligações? E se o nosso carro ficar carente? Será que dirige sozinho? Será que a mesa quer um panchinho? E vai comer nosso telefone? Calma, crianças, não se preocupem Amalhos não comem roupas só na imaginação Micro-ondas e geladeiras não comem comida Sorria, bebezinho, tudo está bem E se o micro-ondas tiver fome? Vai comer nossa comida E se a geladeira tiver sede? Vai beber todo o leite? Se o armário ficar ganancioso Será que vai usar nossas roupas? E se a cafeta ficar carente? Será que vai pegar nossos brinquedos? Calma, crianças, não se preocupem Amalhos não comem roupa só na imaginação Micro-ondas e geladeiras não comem comida Sorria, bebezinho, tudo está bem Toca o sino, gatinho Pequenino, pequenino Caiu no poço Foi aquele moço Que o salvou O só me resgatou Que menino mais travesso Quis afogar um bom gatinho Que nunca fez nada de mal Só matou os ratinhos lá do burral Toca o sino, gatinho Pequenino Está no poço Com aquele moço Bom menino Cuidando do felino Que bacana que ele fez Trouxe o leite de uma vez Para o gatinho se alimentar E todo o leite poder tomar Veja, mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Vamos lá em frente Eu sou uma banana Eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver Que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva Trocante e saudável Se provar vai descobrir Que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos Somos moranguinhos E temos sementes Suculentos e brilhantes Somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Eu amo comer bananas E às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Eu amo comer bananas E às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Eu amo comer morango E às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Eu amo comer morango Eu amo comer morango E às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não comem Bananas não comem Eu amo comer abacaxi E às vezes eu penso Será que o abacaxi também queria me comer? Eu amo comer abacaxi E às vezes eu penso Será que o abacaxi também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem O leão e o ratinho O leão e o ratinho O leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho Tingo estava caminhando pela floresta E acordou com o leão dormindo Com raiva ele agarrou o rato Que estava chorando e com medo Se você me ajudar Se você me ajudar Eu vou te ajudar Quando precisar Te ajuda É só me chamar O leão e o ratinho O leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho O leão e o 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 ratinho Essa é a história do leão e do ratinho O leão disse Coisinha pequena O que pode fazer por mim? Sabe o que você me fez rir? Então eu vou te soltar Obrigada! No próximo dia o leão foi caçar Mas quando voltou pra casa Ele caiu numa armadilha Estava preso e sozinho O leão e o ratinho O leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho O leão e o ratinho O leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho A pequena rata ouviu rugindo E foi logo correndo Pra ajudar o leão Ela se aprestou E disse agora Vamos ao time! O leão respondeu Eu estava errado de rir Só porque é pequena Se não fosse por você Eu não estaria aqui O leão e o ratinho O leão e o ratinho Amigos para sempre O leão e o ratinho Amigos para sempre O leão e o ratinho O leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho O leão e o ratinho, o leão e o ratinho Essa é a história do leão e do ratinho Olha aquele lindo navio! Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu, o capitão fez cobrar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Era uma vez, haviam três bodes, Billy Foram cruzar o rio, mas não tinham nenhum barco Olhe para lá, tem uma ponte você vê Vamos atravessar e a grama alcançar Mê, 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 mê O pequeno Billy Pond foi o primeiro a cruzar Amadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o troll lá de baixo que chegou mais perto Mê, 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 mê Eu vou devorar você Disse o troll do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O troll disse, hum, vai logo então Mê, mê, mê O segundo Billy Pond começou a cruzar Armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o troll lá de baixo que chegou mais perto Mê, 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 mê Vou devorar você Disse o troll do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O troll disse, hum, vai logo então Mê, mê, mê O grande Billy Pond começou a cruzar Armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o troll lá de baixo que chegou mais perto Mê, 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 mê Vou devorar você Disse o troll para o bode O bode olhou para ele e fez um barulho com a garganta Ele atacou com seus chifres e derrubou o troll Os três bodes Billy viveram felizes então Mê, 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 mê Mamãe, mê, 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 mê Existem germes por toda parte? É fácil se proteger dos germes Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Antes de cada refeição, lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz! Após usar o banheiro, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Após usar o banheiro, lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar E se você tocar numa fralda Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos gêmeos? Vem, mamãe! Ah não! Está chovendo! Mas eu queria tanto brincar Chuva, 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 vá embora Volte só em outro dia Todos nós vamos brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, não se vá Amo sentir suas gotinhas Não quer se juntar a nós Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Não pare porque é legal E na lama se sujar Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Splish, splash e vamos dançar Na batida do seu som Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, vai voltar Seus pinguinhos sem passinhos Só faz o dia brilhar Chuva, chuva, vai voltar Obrigado por esse dia legal Eu não quero escovar Meus dentes, não Meus dentes, não Eu não quero escovar Meus dentes, eles já são brilhantes Se você não escova os dentes Os seus dentes, os seus dentes Se você não escova os seus dentes Você vai perder sua mordida Eu não quero tomar banho Toma banho, toma banho Eu não quero tomar banho Tá muito cedo, eu não quero Se você não toma banho Toma banho, toma banho Se você não toma banho Não ficará cheiroso Não quero comer vegetais Vegetais, vegetais Eu não quero comer vegetais Eles não são gostosos Se você não comer vegetais Comer vegetais Comer vegetais Se você não comer vegetais Você não será saudável Eu não quero ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Eu não quero ir pra escola Vou ficar em casa o dia todo Se você não comer vegetais Se você não comerре Ou ficar em casa o dia todo Se você não comerria Se você não comer Eu não quero ir pra cama Ir pra cama, ir pra cama Eu não quero ir pra cama Quero brincar a noite toda Se você não compra a cama Para a cama, para a cama Se você não compra a cama Vai perder uma manhã brilhante Vai perder uma manhã brilhante